200 fã-clubes? Mais de 200? Mais de 500? Não, só mais que eu! Arrodeado isso disso. E o que é que já fizeram para a sua mãe que você viu de fã? Que é uma coisa que você falou, meu Deus, o que estão fazendo? Ah, aeroporto, a gente sempre vai, em qualquer lugar que a gente chegue, eu viajo com a minha mãe, em qualquer lugar tem um monte de gente, eu fico assim, meu Deus, quanta gente, eu não dou nada aqui. É uma cidade super pequena, e vem um monte de gente, eu fico, gente, quantas pessoas, mas é muito legal ver o carinho que eles têm pela minha mãe. É, mas acho que isso acontece com todos aqui, todas que... Eles cuidam, eles cuidam muito. Agora chegou a sua vez de cantar com sua mãe. Vamos nós agora. Simbora! E a galera tá bom, manda a mão! Tchau, tchau, tchau! O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra contar O amor que sinto por você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá Eu sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração Cheio de paixão Grita teu nome Onde quer que eu vá Eu sonho com você Cheio de paixão Cheio de paixão Porque eu nasci Com você Jeio de paixão Конечно, ele morrer com você Cheio de paixão 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 Que eu fale que quer que SIM Sinto por você, é o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e fora do mundo, crescendo por você O meu coração, cheio de paixão Grita, onde que eu vou? Choro por você, porque eu nasci O meu coração, cheio de paixão Grita, onde que eu vou? Eu sono com você, choro por você Porque eu nasci com você Vai lá, mano da mão Tchau, tchau, tchau Que demais, que demais Muito obrigado Muito lindo Joelma, de todas as vezes que você veio aqui Essa é uma das mais legais Aliás, queria estender pra todos vocês De todas as vezes que vocês estiveram aqui Essa é das mais legais Eu não vou falar mais legal Mas é Tá no top 2 Tá top, tá top Tá maravilhoso aqui Muito obrigado